Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado presta atenção nessa super dica que eu tenho pra você, hein? Imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar suas compras, hein? Sem se preocupar com juros. Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura debidata todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, é prático e está disponível para todos os funcionários públicos, estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Olha que maravilha! Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês. Garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, não? Solicite o seu e conte com vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br E fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. E aí você não precisa fazer outra coisa na vida a não ser ter a Avancar. São 11 horas e 24 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mais um acidente de trânsito chama a atenção da gente que está aí andando por essas ruas complicadas da cidade, né? Mas principalmente a gente traz aí essa falta de atenção. Um motociclista morreu depois de ser atropelado por um micro-ônibus na Avenida Timbiras, zona norte de Manaus. Quem traz as informações pra gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred, é contigo. A vítima foi um motociclista, identificado como Luiz Carlos, mas que não teve a idade revelada. Segundo informações de testemunhas, o acidente aconteceu depois que a moto que ele pilotava bateu em um micro-ônibus. Com o impacto da batida, Luiz foi parar debaixo do veículo. O serviço de atendimento móvel foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos. O Manaus Trans informou que só vai ser possível concluir o que de fato aconteceu depois que a Polícia Civil concluir a perícia técnica do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha, mas eu vou logo dizer uma coisa pra vocês. Foi falta de atenção de alguém. Ou foi falta de atenção do micro-ônibus, ou foi falta de atenção do motociclista. Olha o posicionamento ali do micro-ônibus, porque a gente não tem pra onde correr, não. Os carros são dirigidos, são pilotados, são conduzidos pelas pessoas. E as leis de trânsito estão aí pra poder trazer essa segurança e a garantia de que todo mundo vai voltar inteiro pra casa. Então é um absurdo a gente ver tantos acidentes com mortes. Não dá pra gente acompanhar isso e não fazer essa referência. Olha onde foi que o motociclista bateu no micro-ônibus. No canto, ele tá bem perto ali da faixa. Não se sabe se ele tava tentando ultrapassar o micro-ônibus pelo lado direito. A gente vai esperar realmente a perícia pra chegar a uma conclusão. Mas o importante disso tudo é ter atenção. São 11 horas e 26 minutos e a gente continua com o nosso programa da Comunidade Traz a Ronda Policial. O corpo de uma mulher foi encontrado na rua do Cidade de Deus, uma rua do Cidade de Deus, Zona Leste. Quem vai trazer as informações pra gente é o Bruno Fonseca. Mais uma morte, mais um destaque de polícia aqui no nosso programa da Comunidade. Vamos ver o que o Bruno traz pra gente. Bruno, é contigo. Pois é, Márcio, o corpo da mulher foi encontrado neste local, aqui no fim da rua Paula de Brito, na Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Os moradores falaram à nossa equipe de reportagem, que não quiseram gravar entrevista. Eles disseram o seguinte, que foi por volta de 13h45 da manhã. Eles ouviram os cachorros latindo. E eles supõem, né, Márcia, que foi neste momento que a moradora, aliás, essa mulher que foi encontrada morta, ela foi jogada aqui. O corpo tinha sinais de estrangulamento e também sinais de agressão física, Márcia. A mulher aparentava ter a idade aí de mais ou menos 25 anos a 30 anos. E, assim, o que mais chama a atenção é que ela foi jogada no fim da rua Paula de Brito, que é uma rua que tem asfalto até ali, mas aqui no final é um barranco, Márcia. Ou seja, é isso que intriga a população. A gente vai conversar com um morador que se prontificou a falar aqui com a gente, um morador aqui da Comunidade da Cidade de Deus. Então, foi por volta de 13h45, mais ou menos, né, que os cachorros começaram a latir e vocês aí identificaram já o corpo. É verdade. Como você falou, por volta de três horas em diante, muitos cachorros começaram a latir. E nós ficamos nervosos e não queríamos abrir as portas, porque é muito perigoso essa área, né? Zona Norte é muito perigoso. E por volta das cinco e meia em diante, os trabalhadores começaram a sair das suas casas para ir trabalhar e encontrar o corpo da suposta mulher, né, que é conhecida, né, aqui no bairro, na comunidade, que infelizmente veio a falecer. Então, por volta desse horário, nós encontramos o corpo e nós ficamos, assim, realmente aterrorizados. Agora só, ele falou que a mulher é conhecida, Márcia. Algumas pessoas falaram aqui pra gente que essa mulher, ela trabalhava, né, como garota de programa na Bola da Suframa e o suposto nome dela é Vanessa. Então, ainda há pouco aqui, a polícia esteve no local, fez o trabalho aqui, né, de perícia, identificou que ela foi espancada e também enforcada. Essas são as informações, a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso e a suposta aí, né, mulher que trabalha como garota de programa, trabalhava como garota de programa na Bola da Suframa, foi morta na madrugada aqui na Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus e foi encontrada aqui, né, Márcia? A gente lamenta muito o fato, porque é uma vida e que infelizmente foi morta brutalmente. Bruno Fonseca para o programa agora. O Bruno falou, muito obrigada, Bruno, o Bruno falou uma palavra que realmente traduz a forma como essa mulher foi encontrada. Ela foi morta brutalmente, brutalmente. Ela foi morta por estrangulamento, existem sinais de espancamento e eu ouvi aqui, quando a redação estava apurando aqui, parece que existia, inclusive, sinais ali de pedradas. Então, foi uma violência sem tamanho. Os motivos que levaram à morte dessa mulher serão aí investigados e levantados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Aí, nesse caso, a gente, todo mundo fala que eu sempre associo tudo ao tráfico de drogas, nesse caso pode não ter sido o tráfico de drogas. Pode ter sido um cliente que usou a mulher, usou a moça aí, fez uso dela, depois não quis pagar, agrediu para não ficar mal na história e aí acabou matando a mulher. Então, esse caso pode ter sido um caso diferente. Pode ter sido uma violência de algum cliente que fez uso do serviço dela, contratou o programa e não pagou. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, sim. Então, é destaque que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado, mais um destaque de polícia e, infelizmente, aí uma mulher foi morta. A segunda que a gente traz aqui no programa da comunidade, a primeira foi morta em decorrência do tráfico de drogas, por causa do tráfico de drogas e foi morta executada, foi morta a tiros e a segunda estrangulada. Até por causa das características do estrangulamento, porque quando é tráfico de drogas, quando é acerto de contas, ninguém estrangula, não. Atira logo e mata. Agora, o estrangulamento, ele tem, na maioria das vezes, um comportamento emocional. Ele indica que aquele crime foi cometido no calor de uma emoção, ou de raiva, ou de amor, ou de ciúme, ou de revolta, qualquer tipo desse tipo, qualquer tipo de emoção muito forte que tira o controle do outro indivíduo. Então, é isso que a gente apura aí, nesse primeiro momento, com relação a essa atuação, essa morte dessa mulher que o Bruno Fonseca trouxe para a gente. Agora, é claro que a polícia vai investigar para se chegar à autoria e aos porquês, né? A motivação desse crime terrível e brutal, como muito bem disse o Bruno Fonseca. Saímos aqui da capital e vamos lá para o interior. Vamos para Parintins? Operação Carne Fraca em Parintins. A agência de vigilância sanitária de Parintins está investigando também a qualidade das carnes que são vendidas nos açougues lá da ilha. E o Tadeu de Souza vai trazer para a gente os detalhes. Tadeu, é com você. A apreensão começou no mercado Mudico Barbosa, no bairro da Francesa, Zona Leste. Depois, seguiu para outros mercados e feiras da cidade. Ao todo, foram apreendidas meia tonelada de carne clandestina que estava chegando à mesa do parintinense. A operação foi comandada pela coordenadora da vigilância sanitária, a médica veterinária Cláudia Ramos. Nós fizemos toda a apreensão, depois de fazer a inspeção visual na carne, a carne apresentando sujeira, apresentando capim, então não tinha nem como ele negar. E nós fizemos a apreensão dessa carne, apreendemos um pouco dela que tinha no mercado, que ele já tinha vendido para esse senhor do mercado. Conduzimos ela até o matadouro, porque no matadouro hoje tem abate, tem os dejetos para ser jogado no aterro sanitário. A gente aproveitou a oportunidade do mesmo caminhão e fizemos a incineração dessa carne. Logo após a apreensão da carne clandestina, a vigilância sanitária emitiu uma nota, alertando a população sobre os riscos de consumir carne de gado que não foi abatido no matadouro, portanto não passou por todos os exames necessários para a realização do abate. A vigilância sanitária alertou a população para que ajude na fiscalização e denuncie quando suspeitar que a carne comercializada é de origem clandestina. E principalmente a gente pergunta, mas com o dono lá do açougue, que comprou a carne, vai ficar no prejuízo? Vai! Ele tem que saber a procedência do que ele compra. Ele tem que saber de onde ele tira o alimento que ele coloca na nossa mesa e que ele vende para a gente. Ele vai ficar no prejuízo. Perdeu a carne e levou um prejuízo financeiro muito grande. Porque essa que é a realidade. Todo mundo tem responsabilidade. É responsável quem vende e é responsável também quem compra. Porque se você não está sabendo de onde está vindo aquela carne, você não vai comprar. Até porque uma carne que é clandestina não tem incidência de impostos. É mais barato, né? A carne fica mais barata. E aí com a carne mais barata, ele ganha mais, lucra mais. Aí se acha que está dando uma desperto, quebrou a cara. E gente, nós estamos trabalhando com vida. A intoxicação alimentar mata. Então a Vigilância Sanitária e todos os órgãos de proteção e defesa ao consumidor e garantia da saúde pública não podem vacilar na investigação e foi isso que aconteceu. Perdeu quem estava tentando vender essa carne clandestina e perdeu também quem comprou. 11 horas e 34 minutos. Você que veio do outro lado acompanhando o programa, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto porque tem dica aqui na tela do programa da comunidade. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só. Chato, né? Aquele monte de cabelo no travesseiro quando acorda de manhã. Então vamos lá, vamos lá cuidar disso. Queda de cabelo, os cabelos fracos, quebradiços e sem vida você resolve com o E-Mekup Hair. E-Mekup Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho. E desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram E-Mekup Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. E-Mekup Hair queda intensa é show. Viu só? E-Mekup Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de E-Mekup Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha E-Mekup Hair a preços promocionais nas drogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige E-Mekup Hair. Troque de farmácia, mas não troque E-Mekup Hair por outro produto. Só E-Mekup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Me dá um horário aí, são 11 horas e 35 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha aqui quem tá aqui, ó. Olha aqui quem tá aqui. Olha aí, Vanderlei Andrade. Vamos lá, minha gente, que você que tem do outro lado. Essa surpresa que eu tava falando pra você tem música hoje aqui no programa da comunidade. Especialmente pra... Aqui, vai, vai, peraí, vai, vai agora. Agora, agora, vai. Aê, especialmente pra você que tem do outro lado, Vanderlei tocando aqui no nosso estúdio. Agora, pra você, beijo pessoal do Facebook. Ele vai continuar cantando com você no Facebook, hein? Fica ligado. Aê, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Venha, Dó. Venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui pra me abraçar e me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você como o sonho era acordado. Tudo bem. E não ver. O meu amor virou brinquedo pra ti. Foi na minha boca o mel, logo em seguida o pé. Depois pedi mancinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse teu jeito de querer me amar. Márcia, não, por favor. Eu gostei, 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 gostei. Não, vai, vai. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé. Meu Deus. Depois pedi mancinho querendo agradar. Sabe o seguinte, eu posso parar, para, 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 para. Me, 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 não. Não, sinceramente. Ah. Eu posso, pode me pedir uma coisa? Meu Deus do céu, vai. Me anuncia aí como se eu tivesse com o detento. Eu vou cantar minha música do detento, você me anuncia. Eu tô com o detento aqui. Solta essa sirene aí, Ricardinho. Solta essa sirene aí, Ricardinho. Solta essa sirene. Que a gente vai trazer pra você agora, o meliante. O meliante foi preso na noite de ontem. Wanderlei Andrade. É ele. Ele é o preso. Sai, corre, é o preso. Se não, vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. Eita, agora tem que ser detento apaixonado. É, vem, vai. Boa, gostei, gostei. Me chamou com raiva, me chamou com raiva. Me chamou com raiva. Vai. Bora. Depois chama o traficante. Tá bom, o traficante eu chamou. Vai, vamos embora, se bota. Sou um detento apaixonado. Sem carinho e sem cuidado. Desprezado em tua cela. Procurando uma saída. Esperando a tua visita. E ter minha donzela. Só vejo o sol nascer quadrado. Seu coração vive apertado, torturado por não ter você. Vem que eu preciso do teu beijo. O teu corpo é meu desejo. Por favor, vem me ver. Há muito tempo que eu não vejo o sol do amor nascer. Eu tô pagando pelo erro que é amar você. Sem teu carinho, Márcia. Ai. Vem me ver, senão eu vou fazer rebelião no seu coração. Sem carinho eu vou fugir dessa solidão. Eu vou fazer rebelião. Sem carinho eu vou fugir. Eis que eu me transformo. Tô improvisado aqui. Por favor. Agora me chama o traficante. O traficante, o traficante. Vai lá agora, de novo. Solta aí. Solta a firene, Ricardinho. Firene, Ricardinho. Solta a firene. Solta a firene, Ricardinho. Que a gente vai trazer agora pra você que tem do outro lado um traficante. Mas é o traficante do bem. É o traficante do amor. Sou eu. Vai, maluco. Vai. Vai, traficante. Oi, amor. O negócio tá bonito aqui nesse meteoro. Você curte só agora com essa simpatia da Márcia. Jogando maravilhoso. Tá lindo. O cenário bonito. E a rapaziada tá curtindo ali, meu. Pelo amor de Deus. É muita céu. Não dá pra chegar? Não dá pra chegar? Bora, 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 bora. Ah, agora vocês fogem, né? Agora vocês fogem, né? Vai. E daqui, vai. Aqui, aqui. Se você é careta, fique logo ligado. Tá vendo? Eu estou do teu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Vai. Mas se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do teu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Toma ali, toma ali, vai. Toma o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado no SBT, claro. É o seu coração. Na Márcia, né? Se você é carente, venha ser dependente desse gol natural. Que a Márcia agora vai comandar a galera do SBT. Tem, 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 tem. O maior astral. Vai, para o pau, pau, pau. Sou, 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 sou. Márcia, né?